Agora, a presidente, Ricardo, ela não é forte em história, entre outras coisas. Em história, lembre-se, como nós comentamos aqui nesse mesmo espaço, quando ela fez as referências à história do México, que foi aquele samba do crioulo doido, né? Foi uma espécie de magda do Planalto, errou todas. Falou que os incas estavam no México, confundiu a cor da bandeira, tal. Depois, ela foi falar da mandioca, semana passada. Ela deu explicações maravilhosas sobre a mandioca e deixou todos nós envergonhados. E a gente ri de início. Depois ficou envergonhada. Lembra a história da mulher sapiens, tal. Isso foi a semana passada. Agora, ela não para. É inacreditável, essa senhora. Ela foi aos Estados Unidos e mais vergonha. Ela comparou a delação premiada, a senhora não sabe nada, hein? E é presidente, é onde chegamos, hein? Quem diria? A senhora comparou a delação premiada a Joaquim Silveira dos Reis, a Inconfidência Mineira. A senhora não sabe nada da Inconfidência Mineira. Leia, tem os autos da Devassa, publicados, inclusive. Pode ler um livro só, se a senhora quiser gostar de ler mesmo, que é uma mentira que a senhora lê. A Devassa da Devassa no máximo. Entender o que é um absolutismo, o que é um julgamento num Estado absolutista, como era Portugal e o Brasil. Colônia, América Portuguesa, colônia de Portugal. Não existia o Brasil formalmente e tal. Depois, a senhora compara o regime militar ao momento atual. Poxa vida, a senhora não entende nada. Aqui é um Estado democrático de direito. O que interessa é que a senhora está querendo esconder um crime. Tem vários crimes eleitorais. E aí, o silêncio do presidente do Tribunal Supereleitoral, o senhor Dias Toffoli, que todo mundo sabe. Advogado de Zé Dirceu, foi colocado por Lula, depois foi seu subordinado de Zé Dirceu na Casa Civil e não se situa impedido de julgá-lo no processo do Mensalão, na ação penal 470. Ele está em silêncio. Crimes eleitorais, não importa de que partido, todos esses. Mas há quem exerce a presidência da República e o vice, porque envolve... Essa é uma questão complicada, Ricardo. E nós vamos entrar numa baradeira política e jurídica complicada. O crime eleitoral envolve a chapa. Ao envolver a chapa, se macula a eleição, tem que ter novas eleições. É essa a questão. E não ter golpe, como estão querendo fazer, de parlamentarismo, como estava na Folha com a entrevista do Eduardo Cunha. Essa é uma questão central.